Mas, presidente, nós temos para a semana que vem dois projetos importantes que a V. Exª tem conduzido. Um deles é o socorro aos governadores, que é essencial. Os governadores estão com a arrecadação, os estados, muito menor do que aquilo que era feito antes do coronavírus, especialmente devido ao ICMS. É preciso que o governo federal dê esse socorro. Portanto, este projeto que permite o empréstimo, o adiantamento do ICMS é fundamental. Agora, não pode fazer como alguns governadores, o caso de Minas, o Partido Novo, é mais ou menos isso, ele quer aproveitar isso para retirar direito de trabalhadores, vender estatais, fazer ajuste fiscal, e não é hora disso. O fundamental agora é o socorro aos estados. Então, eu pediria ao Zema e alguns outros governadores que não atrapalhassem, que nós queremos ajudar os governadores. E, por fim, presidente, diria a V. Exª e faço um apelo encarecido, porque fiz parte da medida provisória 905, apreentando o PT. E ela é um horror. Na verdade, em especial agora, em época de coronavírus, o que vai permitir é que os patrões possam demitir 25% dos seus trabalhadores e contratar, posteriormente, jovens sem direito, incluindo aí décimo, terceiro e um terço de férias que eles perdem. Então, esta medida provisória não resolve o problema de gerar empregos. Então, não é hora de debater isso. Nós precisamos debater, sim, a medida provisória 936, que já está em execução e que também corta salários. Nós precisamos de proteger os trabalhadores numa hora dessa. É o que tem feito o conjunto dos países. Garante a estabilidade e garante o salário. Então, nós pedimos que essa medida provisória não entre em votação, que ela caduque, que a gente discuta depois um plano de socorro à economia brasileira, que passa por divisão de renda e tem vários projetos nesse sentido de taxar dividendo e taxar as grandes fortunas. No mais, presidente, quero parabenizá-lo pela condição do processo e tenho certeza que vai prevalecer no Congresso Nacional, a democracia e o socorro também aos todos que precisam, porque não tem como não ficar em casa neste momento. Esta irresponsabilidade do Bolsonaro de fingir que já tem remédios e ele próprio, não sendo médico, receita via televisão, portanto cometendo um crime, nós não podemos permitir que aconteça. O coronavírus já está chegando nas favelas, aí no seu estado, no Rio de Janeiro, e o que a gente vê é um presidente completamente inepto para poder dirigir o país. O país está sem rumo e sem rumo porque tem um presidente que, infelizmente, não está na condição de presidir um país grande como o Brasil. Mas nós vamos fazer a nossa parte do Congresso Nacional e eu espero que na semana que vem a gente socorra os estados e garanta aos trabalhadores estabilidade no emprego e o seu salário. Vai encerrar, deputado. Muito obrigado.